E aí, tudo beleza? Rafael Black da BRK Media, canal onde você aprende tudo sobre fotografia, áudio e vídeo de uma maneira direto ao ponto e sem enrolação. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal. Nesse vídeo eu vou te falar três câmeras para você usar na sua transmissão ao vivo. Mentira, não são só três, são muito mais câmeras. Na verdade, eu vou falar aqui de três marcas que têm uma linha de câmeras que vão ter todas as características para a sua transmissão. Começando pela Sony, a linha Alpha. Toda a linha Alpha 6 e 7 vão ser adequadas para você fazer sua Live. Entre essas, A6000, A6100, A6300, A400, A500 e A600. Não, eu não esqueci de nenhum modelo, até o momento não existe o modelo A6200. E também a linha 7, A7, A7R, A7S, independente da versão, seja a marca 1, 2, 3 ou 4. Outro modelo da Sony que você também pode usar é aquele de câmeras menores RX100. Seja a marca 1, 2, 3 ou 4, ou o modelo que tiver disponível no momento que você estiver assistindo esse vídeo. Agora falando da Panasonic e a linha Lumix. Essa aqui é uma Lumix GH3, que é a câmera que eu uso para gravar os meus tutoriais e também para fazer Live quando eu estou no computador. Então, Lumix GH2, GH3, GH4, GH5, 5S e também da linha G, G7, G85 e G95. Tem outros modelos menores, da Lumix também, GX7, 8 ou 9. Eu acredito que esses também funcionem, mas eu estou falando aqui dos que eu tenho certeza que vão funcionar. E por último, agora falando de Canon. Nos dois primeiros casos eu falei de câmeras mirrorless, agora eu vou falar de filmadora. A linha Vixia de filmadoras da Canon também vai ser outro modelo que você vai poder usar para sua Live aí sem nenhum tipo de problema. Ela é uma filmadora bem compacta, eu já tive uma do modelo HF-R600 e praticamente do modelo 400 para frente, todas vão ter as mesmas especificações. A vantagem de você usar uma filmadora é que ela já acompanha uma fonte e vai servir tanto para você carregar a bateria na própria câmera, como manter a câmera ligada indefinidamente com a fonte ligada na tomada. Você percebeu que nessa lista não tem nenhuma DSLR. Por quê? Porque os modelos de DSLR que vão ter as características para você fazer uma transmissão são muito poucos e as câmeras geralmente vão ser caras. E eu também estou deixando aqui na descrição um link do site da EuGato para você conferir se a sua câmera vai ter suporte para a transmissão ao vivo para você fazer a sua Live. Informação importante, todas essas câmeras que eu falei aqui vão precisar de uma placa de captura para você enviar o sinal da câmera para o seu computador. Até dá para querer fazer uma gambiarra de jogar a imagem da câmera para o PC e capturar pelo OBS, mas não é indicado porque você vai acabar perdendo qualidade ou perdendo algum recurso que você pode usar muito mais facilmente usando a placa de captura. Então diga aí nos comentários qual a marca e modelo da câmera que você usa aí para fazer as suas transmissões e compartilhe esse vídeo para os seus amigos e peçam para eles se inscreverem. Com certeza se você gosta desse assunto vai ter amigos que gostam também. Gostou? Curtida, favorita, se inscreve no canal e clica no sininho para você receber todas as notificações aqui da BLK Mídia. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Ah, mosquito. Perdi. É... Ah, é car... HFR. Cadê o mosquito? Ah, mosquito.